O prefeito Eloísio decretou o reinado de Momo de 2013. Ele entregou as chaves da cidade para Marco Pururuca e para a rainha do carnaval. A solenidade aconteceu na frente da prefeitura e contou com a presença de alguns secretários e vereadores. Esse ato da entrega da chave já é tradição na cidade e abriu oficialmente as festividades do carnaval. É mais um ato simbólico do carnaval em que a gente entrega a chave, ou seja, a festa de Momo tem realmente início e a administração da cidade passa a ser do rei Momo, ou seja, e da rainha do carnaval. Ou seja, a alegria está decretada e vão ser aí vários dias de festa, vários dias de alegria, vários dias de uma comemoração muito sadia na nossa cidade. Marco Antônio comanda a cidade pela quinta vez e Jéssica, da escola de samba Unidos da Baixada, pela primeira vez. É uma grande satisfação receber a chave mais uma vez e vai ter muita alegria e folia. Está sendo uma alegria, porque eu nunca participei de carnaval e está sendo uma alegria mesmo.